Vamos agora à Brasília. Alexandre Garcia, todo verão, os mesmos problemas, áreas de risco, deslizamentos e mortes. Olha, Ana Luíza, há 400 anos, há mais de 400 anos, nos tempos dos campos de Piratininga, de Nóbrega, de Ancheta, de João Ramalho, não havia isso em São Paulo. Podia chover toda a água que o céu mandasse e ela escoava. A região onde está a grande metrópole da América Latina era cortada por uma imensa rede de riachos e córregos que escoava a água que não era absorvida pelo solo coberto pela vegetação. Mas aí veio o concreto e o asfalto e como a lei da gravidade não muda com a mudança do solo, a água com a impermeabilização passou a se acumular, assim como vocês estão vendo aí, a escorrer, a inundar e a matar. A água ainda deu chance aos humanos, mostrou seus caminhos ao longo dos anos, ao longo de décadas, mas os humanos não perceberam o aviso. Estão vendo o lixo aí boiando? Pois é, a cada ano sofrem porque obras de escoamento e de desobstrução são insuficientes. E os humanos acrescentam esse lixo aí para bloquear as águas. E é isso porque todo ano é assim. Sabe-se porquê e até se sabe o que é preciso fazer e deixar de fazer. E a cada ano que se espera para evitar lixo e escoar a chuva, a água vem de novo cobrar o pedágio da falta de ação. E vai ser assim no ano que vem, se não se fizer alguma coisa.